O Elton Silva tem lesão detectada e o Fluminense tem um problema seríssimo agora pra resolver Lançada a camisa rosa do Fluminense, só até com a camisa aqui que daqui a pouco eu vou explicar porque eu tô com essa etiqueta aqui no braço E, por último, mas não menos importante, renovação de Dodd tá emperrada e agora tem uma nova data O jogador pediu mais tempo e tem uma nova data pra resolução dessa renovação Gira os notícias no ar Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo Seja bem-vindo aqui ao canal Raiz Tricolor Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração Deixe seu like aqui embaixo, se inscrevendo aí no canal agora com força Não precisa ser com muita força, não você quebra a tela do seu celular, mas só se inscreve Não precisa ser, ah, tem gente que vai lá aperta muito no like, então não pode apertar uma vez só, faz o mesmo efeito Mas aperta, é importante, e passa na 1xbet, patrocinador aqui do canal, que o link vai estar no primeiro comentário Vá lá e faça o seu depósito e utilize pra apostas Por exemplo, nessa quinta-feira ainda tem jogo da Libertadores, você pode ganhar algum dinheiro lá, enfim Fazer alguma coisa de bom lá no site da 1xbet e depois recuperar o dinheiro aí que às vezes o Fluminense te fez perder algum dia Enfim, o link tá aqui na descrição, no primeiro comentário E claro, se você fizer algum depósito lá e mandar o cupom lá do depósito, o comprovante pra esse e-mail que tá aparecendo aqui embaixo Você está concorrendo a uma vaga no tricolômetro pra ganhar uma camisa oficial do Fluminense Vamos às notícias, pra começar a notícia sobre o Elton Silva Bem, o atacante está fora de combate do Fluminense por conta de uma lesão na coxa Vocês vão lembrar que no primeiro tempo do jogo contra o Coritiba, o Elton Silva, o Fluminense já ganhava por 1x0, uma assistência dele, etc O Fluminense teve que fazer uma substituição, daí realmente colocou o Fernando Pacheco no lugar de o Elton Silva porque ele havia saído sentindo a coxa E uma dica, sempre que você ouvir, sentiu a coxa, lesão muscular, é uma lesão que dependendo do grau Ela vai ficando grau 1, grau 2, grau 3, vai ficando pior e etc Mas assim, é sempre pelo menos uma semaninha de recuperação, né Não é uma lesão simples, se voltar porque você pode voltar e aumentar o grau da lesão, ter outra lesão Então, na hora que ele saiu daquele jeito, eu falei, hum, tá fora do jogo contra o Botafogo, certeza Não deu outra, o Globo Esporte, quando consultou a matéria, foi nessa quarta-feira de madrugada que eles soltaram Falando que o Elton Silva estava fora do clássico por conta dessa lesão Já fez exames e tá fora, a gente não sabe exatamente ainda há quanto tempo ele vai ficar fora O fato é que não joga contra o Putfire, o Botafogo Bem, sobre isso, temos um problema gigantesco, mas cadê eu fazer outro vídeo aqui É um vídeo de análise falando como montar o time pra domingo Porque, assim, a gente não tem o Elton Silva E só pra você ter noção, do meio pra frente, né, dos jogadores que jogam pra frente Do elenco principal, né, que tem jogado habitualmente A gente tem Nenê, Felipe Cardoso e Fred pra centroavante Nenê pra jogar um pouco mais atrás Michel Araújo e Fernando Pacheco pras pontas Cabou, dos que tem jogado só tem esses cinco Ou seja, só Felipe Cardoso e Fred disputando posição e o resto meio que já tá escalado Isso é um problema seríssimo, porque o Pacheco não vem jogando bem E aí a gente vai ficar sem banco? Como é que vai ser? Vou falar disso num vídeo de análise que sai hoje um pouco mais tarde, belezinha? Outra notícia importante é sobre a camisa rosa O Fluminense lançou a camisa rosa do outubro rosa Começou a ser vendida hoje E já esgotou em alguns lugares Sim E fica a dica pra você A camisa rosa já tá sendo vendida Como eu falei, tem modelo masculino e feminino E etc Ela está sendo vendida por um preço mais baixo Principalmente a versão feminina Não está saindo por aquele preço de R$250, etc Eu vou fazer o seguinte Na Foot Fanatics tem a camisa A camisa tem E o link vai estar na descrição A descrição tá da Foot Fanatics No primeiro comentário Tá o da 1xbet Na descrição tem o link Pra você ir lá comprar a camisa rosa Do Fluminense A feminina ou infantil Detalhe Com o menor preço Ou menor preço Tem um cupom de desconto aqui na descrição Você clica pelo link e usa esse cupom de desconto Que além do desconto recebido Vai ter frete grátis Pra você de qualquer lugar do Brasil Ou seja O menor preço você encontra Aqui no Raiz Tricolor Na parceria com a Foot Fanatics Link tá na descrição Vai lá e faz sua compra Porque vai esgotar, tá? Spoiler Vai esgotar Então adianta a sua compra aí E o negócio da camisa Eu conto no final do vídeo Que é melhor Por que eu tô com essa camisa aqui Porque eu ia fazer um link com essa da rosa Mas enfim Eu faço no final do vídeo A última notícia é sobre Doge O volante Que deveria ter dado Uma resposta ao Fluminense Tá num brolho de renovação Eu fiz uma live ontem Chamei dois padrinhos lá do canal Se quiser ser padrinho O link tá na descrição também Enfim A gente falou sobre essa questão Da renovação de Doge Falou sobre a questão Da contratação de Luka Mas focando na contratação Na renovação de Doge Ele tinha Num combinado ali Entre Fluminense Empresário Jogador Até 30 de setembro Pra responder Se ficaria ou não Se aceitaria a proposta Que o Fluminense fez O Fluminense fez uma proposta Ele negou O Fluminense fez outra proposta Ele não disse ainda Se aceitou ou não Bem Era até 30 de setembro Como você sabe Hoje já é 1º de outubro Ele já deveria ter respondido Porém O empresário dele Que é Carlos Escuro Se eu não me engano O principal empresário Está na Europa Não tá no Brasil Nesse momento Então Ele só retorna ao Brasil Dia 13 de outubro E aí Numa conversa entre ele O jogador E o Fluminense Ficou estabelecido Que no dia 13 Terá uma reunião 13 ou 14 Terá uma reunião Pra bater o martelo Sobre a decisão Se Dodd vai renovar Dodd vai renovar ou não Bem Então Ele pediu O Fluminense Aceitou Essa extensão Mas Já está de olho Com a segunda opção Terceira opção Em outras opções Do mercado E isso é o que mais me dá medo Porque quando o Fluminense Fica de olho no mercado Ao invés de vir Um bom jogador A gente acha um Felipe Cardoso Então assim Eu prefiro que o Fluminense Não esteja de olho no mercado Às vezes é mais É mais vantagem Mas o fato é Dodd pediu até 13 de outubro O Fluminense vai aguardar Mas provavelmente É o último período Que vai se aguardar Não deve ter Uma outra proposta feita Deve ser feita a negociação E pronto Acabou A historinha que eu prometi comprar É que esta camisa Eu acabei de receber Eu comprei na Fute Fanatics Ela está com Com a etiqueta ainda Só que eu comprei na Fute Fanatics Faz tempo Comprei A camisa não chegou Achei estranho De repente Eu recebi Uma mensagem no Instagram Do Luiz No Instagram Ou no e-mail Não lembro Do Luiz Henrique Peixoto O campeão Da primeira edição Do Tricolômetro Com o Xbet Que você pode participar Usando o link Que está no primeiro comentário Bem O Luiz ganhou E aí eu faço a compra Na Fute Fanatics Para enviar lá A camisa Como ele foi Um dos campeões Ele ganha Uma camisa oficial Da Umbro E fiz a compra E beleza Só que eu fui Comprar essa daqui Para mim E não me atentei A mudar o endereço Então o endereço Ficou o do Luiz Henrique Lá em Goiás E aí a camisa não chega A camisa não chega Ele me mandou Uma mensagem Falando Olha Então chegou Uma camisa aqui Para o nome de Gabriel E a camisa verde Do Fluminense E assim Eu não me chamo Gabriel E eu não visto Esse tamanho Que é essa camisa aqui E aí enfim Combinei com ele E tal Eu estava no auge Da questão Da quarentena E etc Ele não estava saindo De casa Eu esperei Até ele poder Enviar a camisa De volta para mim Ele enviou essa semana E eu acabei De receber a camisa Que eu comprei Acho que sei lá Em maio Provavelmente Foi quando eu comprei Essa camisa verde Enfim Muito obrigado A Luiz Henrique Poderia ter ficado quieto E etc Não ter falado nada Enfim Mas não seria o correto Não é a atitude Que a gente espera Principalmente de um tricolor Muito obrigado Por ter mandado A disposição De mandar a camisa Para mim também E enfim Se você quer ganhar Uma camisa Do Fluminense Participa Do Tricolômetro É a sua chance É o jeito mais fácil De ganhar Uma camisa Do Fluminense É o jeito mais fácil De todos De você ganhar Porque Você vem aqui no link Que está no primeiro comentário Faz um depósito Não xbet Vai lá E manda o comprovante Para raiztricolorfluminense Arroba gmail.com É simples demais Simples demais E você tem a chance De ganhar Uma camisa oficial do Flu Saudações tricolores Até a próxima Valeu